Olá pessoal, eu sou a doutora Letícia Fontes e hoje quero conversar com vocês sobre hormônios bioidênticos. Mas o que é isso? O que são hormônios bioidênticos? Os hormônios bioidênticos são hormônios que têm a mesma estrutura bioquímica, a mesma estrutura molecular, ou seja, que a molécula do hormônio bioquimicamente é idêntica ao hormônio humano, ao nosso hormônio, ao hormônio que o nosso corpo é capaz de produzir. Por que vamos falar então de hormônios bioidênticos? Tem diversos momentos da nossa vida, de acordo com fases da nossa vida e também com algumas condições de saúde, que o nosso corpo pode parar de produzir os hormônios que são essenciais, que são fundamentais para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, para o funcionamento de vários órgãos de forma adequada, de forma saudável, de forma ideal. E muitas pessoas não conhecem ainda sobre hormônios bioidênticos. Na verdade, eles não são nada de outro mundo, eles são apenas uma forma de sintetizar de forma externa e de repor dentro do nosso corpo um hormônio que tem a mesma estrutura molecular dos hormônios que a gente produz e por algum motivo o corpo não está produzindo mais, ou não está produzindo naquele momento. Então, para a gente regular a nossa parte hormonal tem diversas formas, diversos caminhos. Primeiro, a gente precisa identificar se realmente tem a falta daquele hormônio e se tem a falta daquele hormônio por quê? O que está em desequilíbrio que aquele hormônio está faltando no nosso corpo? Quando a gente identifica que realmente é uma falta de produção desse hormônio, a gente vai tanto estimular a produção desse hormônio, se é que é possível, o corpo produzi-lo novamente. E pode ser que por um período a gente utilize a modulação com os hormônios bioidênticos para que esse hormônio não fique em falta no nosso organismo. Já algumas situações como a menopausa e a andropausa, dependendo da idade cronológica que o indivíduo está, ele pode não ser capaz mais de produzir esses hormônios de forma natural, dentro do próprio corpo. Então, quando a mulher entra na menopausa, ela não vai mais produzir progesterona, por exemplo. Ela pode não produzir mais estradiol, por exemplo, estriol, que são hormônios essenciais à testosterona, por exemplo, que são hormônios essenciais para a nossa saúde. Para a saúde ginecológica, para a saúde mental, cerebral, para a saúde óssea, na prevenção de osteoporose, na prevenção de perda de massa magra, massa muscular, que é a sarcopenia. Então, o que acontece é que, às vezes, a falta desses hormônios no nosso corpo vai causando um dano muito grande para a nossa saúde, para a qualidade de vida. E aí, as pessoas ficam muito na dúvida, porque muita gente, né, escuta falar, ah, não faço reposição hormonal, ou a reposição hormonal tem muitos riscos. E realmente tem. A reposição hormonal tradicional, a terapia de reposição hormonal clássica, ela realmente tem diversos prejuízos, muitos riscos para a saúde. Risco de trombose, risco de AVC, risco de câncer. Já a modulação com hormônios bioidênticos, ela não oferece esse risco. Ela não causa câncer, ela não vai causar trombose, muito pelo contrário, ela vai auxiliar o nosso corpo na prevenção de muitas doenças, quando utilizado com indicação, com critério, na dose individualizada e adequada para cada paciente, que realmente tem a necessidade de usar esses hormônios que têm a mesma estrutura bioquímica dos hormônios que o nosso corpo produz, que são os hormônios bioidênticos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários e, se quiser, também pode compartilhar com amigos, parentes, familiares. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!